Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal. Hoje, meus amores, eu vim trazer pra vocês os acabados e os mais usados do oitavo mês. Lembrando que foi tudo que ele usou durante o oitavo mês, tá? Tudo referente ao mês que passou. O Bernardo completou nove meses agora, então o vídeo é relacionado ao mês anterior, tá bom? E é isso! Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Gente, é praticamente a mesma coisa, mas vocês gostam que eu gravo esse vídeo, então vocês sempre pedem. Inclusive, já estavam me cobrando, porque o B fez nove meses dia 17. O pessoal já estava aqui pedindo, Lê, cadê os acabados? Você vai trazer? Você vai gravar? E, gente, é praticamente a mesma coisa, mas como vocês gostam, cá estou eu. E é isso! Deixem o joinha. Se você for nova no canal, já se inscreve aqui também e bora! Começando, então, pela farmácia. Em relação às vitaminas, eu dou para o Bernardo o adetil. Ele é de uso contínuo. Eu dou todos os dias na parte da manhã. Duas gotinhas, tá? O pediatra me orientou a continuar dando até um ano de vida. Depois eu não sei como que vai ser, se ele irá continuar ou se não precisará mais do adetil. Vamos ver como que vai ser. Mas o B está com nove meses, então eu dou todos os dias e o Bernardo adora. Gente, confesso que o cheirinho não é tão bom, mas o B ama o adetil. É muito engraçado. Eu também aplico nas narinas do B, todos os dias, esse salsepe. Ele é um descongestionante nasal, tá? O B nunca está com o nariz entupido, nem nada do tipo, mas todos os dias eu aplico apenas uma vez, apesar de que o pediatra disse que se eu sentir necessidade de aplicar duas, três vezes ao dia, tudo bem, não tem problema. Mas eu não sinto necessidade de aplicar sempre. Eu também dou para o Bernardo o neutrofer, conhecido como ferro, né? Bom, gente, o neutrofer depende do peso do seu bebê, a quantidade que você tem que dar, quantas gotinhas, vai depender ali do peso que está o seu bebê. Normalmente o pediatra calcula ali na hora, quando ele vai te receitar o neutrofer, ele já vê quanto que o seu bebê está pesando, aí sim ele fala a quantidade exata para dar para o bebê, tá bom? O Bernardo, ele ama o neutrofer, gente, ele ama. Tem um cheirinho de chocolate, pelo menos eu acho. Tem um cheirinho muito gostoso, porém, o gosto é de ferro mesmo, porque quando o Bernardo engole todo o neutrofer, fica aquele cheirinho de ferro, sabe? Mas de início dá uma enganada, parece com chocolate ali e depois que vem o cheiro do ferro. Normalmente eu dou na parte da noite, assim que eu tiro a roupinha do bebê para dar banho nele, eu dou o neutrofer, porque eu sempre falo aqui para vocês, o neutrofer, ele mancha as roupas, o ferro, né? Ele mancha a roupa, então normalmente eu dou, assim que eu tiro a roupinha do bebê, quando ele está só de fralda ali, aí sim eu dou o neutrofer. E por último, em relação à farmácia, eu tenho aqui a Camomilina C, que eu amo demais. Ela ajuda a aliviar os sintomas da primeira dentição do bebê. É uma cápsula, até deixei aqui fora para vocês verem. É uma cápsula normal, você vai abrir essa cápsula, tem um pozinho dentro, é só aplicar na gengiva do bebê, fazendo movimentos circulares, massageando a gengiva, tá? E é muito bom. Vocês sempre me perguntam, Le, o B já está com dentinhos, já está nascendo e ainda não, gente. O bebê está com nove meses, dá para perceber que vai nascer a qualquer momento, sabe? Dá para ver muito bem ali, só que por enquanto ainda não, tá? O pediatra, ele disse para mim que é super normal, ele olhou a gengiva do bebê, tudo certinho, está tudo certo, só que por enquanto os dentinhos não querem aparecer. Confesso que eu agradeço, porque ele mama no peito e eu estou morrendo de medo das mordidas, né, que ele vai dar. Então eu estou tranquila, não estou muito ansiosa não com essa fase, mas logo vem, né? Os perfumes, né, a água de colônia que o B usa, é da mamãe e bebê, o mesmo de sempre. Já estou no segundo frasco desse roxinho aqui, ele é maravilhoso, eu amo demais esse cheirinho no B. Uso desde sempre, acho que quando o B tinha um mês, quase dois meses, eu já comecei a usar e eu amo demais, gente. Ai, ele é muito, muito bom. Esse daqui eu passo durante o dia e esse roxinho aqui eu passo durante a noite, antes dele dormir. Eu também uso um hidratante no B, esse roxinho também da mamãe e bebê. Gente, é maravilhoso o cheirinho, super suave, acompanha a colônia roxa também, é praticamente o mesmo cheiro e é maravilhoso, nossa, eu amo demais. Aplico uma vez ao dia, após o bainho dele e ele fica tão cheirosinho, é bom demais. Em relação ao sabonete líquido, eu estou usando esse daqui que vocês me indicaram muito, muito, muito. É a hora do sono, é super cheiroso. Eu atualmente não uso shampoo e nem condicionador no B. Eu uso sabonete líquido que é dos pés, a cabeça, né, da cabeça aos pés. E aí eu já uso em tudo, no cabelinho, no corpinho e é muito bom também. Em relação à pomada de prevenção de assaduras, eu uso essa, a B Pantol Baby. Eu uso desde sempre, eu gosto demais. Normalmente eu compro esse daqui menorzinho mesmo, tá? De 30 gramas. Até porque eu compro o kit, né, leve 3, pague 2, sabe? Eu coloco na bolsa também, então eu prefiro o menorzinho mesmo. Dura muito, gente, muito, muito, muito. Eu aplico depois de todas as trocas do B, né, sempre aplico, porém eu passo bem pouquinho, então dura demais. Eu uso também nas dobrinhas do Bernardo o talco líquido da marca Amília. Confesso pra vocês que eu não gostava tanto quando eu comecei a usar. O talco líquido eu achava que não resolvia tanto, sabe? Mas hoje em dia eu gosto e uso bastante, embora o B não tenha tantas dobrinhas como antes, né? Vai crescendo, vai esticando, então as dobrinhas vão diminuindo, né? Eu uso muito também esse hidratante, o Hidra Kids. É muito bom. Uso desde quando o B era recém-nascido, gente. Dura demais. Foi em torno aí de 80 reais. Não é barato, porém dura muito. O B já está com 9 meses. Eu continuo usando esse Hidra Kids aqui. Maravilhoso. Eu uso também essa água de limpeza da Mostela. Gosto bastante. Eu uso no B após as refeições, né? Sempre ele se suja um pouquinho, depois do almoço, depois do café da manhã também, que ele come sozinho a fruta. Aí ele acaba se sujando, então eu aplico nele essa água de limpeza aqui. Não é um produtinho barato, tá? Se eu não me engano, foi em torno de 80 reais também. Eu acredito até que se fosse hoje, eu não teria comprado esse produtinho, porque eu uso ele, mas, assim, não acho tão maravilhoso, né? É bom, mas eu não acho tão eficiente assim. Então, mesmo depois de eu aplicar essa aguinha, eu ainda dou banho no B, ou às vezes eu lavo as mãozinhas dele, né? Na torneira, lavo a boquinha, porque eu acho que limpa, mas não é aquela coisa, assim, 100%, tá? Em relação aos produtos, eu acho que eu não esqueci de nada, eu acho que é só isso mesmo. Em relação ao cotonete, eu uso dessa marca Cotton Baby, eu gosto bastante, e no Bernardo eu uso somente esses cotonetes assim, tá? Que tem essa pontinha, pra não machucar o ouvido, né? Eu sempre falo pra vocês que não é legal aplicar diretamente, pode acabar machucando o ouvidinho do bebê, e eles ainda não falam, né? Então, é complicado, por isso que eu sempre compro assim, pra limpar em volta do ouvido, tá? Eu gosto bastante, e normalmente eu compro no atacadão mesmo, no atacadão tem, custa em torno de 3, 4 reais, é super baratinho. Em relação aos lenços umedecidos, eu acredito que eu sempre uso 4 pacotinhos praticamente todo mês, é a mesma quantidade, né? E bom, gente, eu comprei esse da Piquetucho, Esse amarelinho aqui, até falei pra vocês que é muito baratinho esse lenço, o B não tem alergia a nenhum tipo de lenço, produto, fralda, não tem alergia nenhuma, graças a Deus. Então, todos os lencinhos que eu compro, que eu uso nele, não tem problema, não dá alergia nem nada, então eu compro sempre bem baratinho mesmo, sabe? Esse daqui da Piquetucho, ele é o pacotão maior, né? Vem 60 unidades e é super baratinho, então eu usei 2 pacotinhos de 60, tá? E esse Piquetucho roxinho também, que eu gosto bastante dele, esse daqui, ele vem 96 unidades cada, tá? Esse pacotinho roxo. É muito cheirosinho, limpa super bem também, e eu gosto bastante, vou colocar pra vocês aí na tela o total, porque eu sou uma negação com contas assim de cabeça. Por último, em relação às fraldas, vamos lá, vou mostrar tudo pra vocês aqui. Pelo que eu vi, esse mês eu acho que eu gastei um pouquinho mais do que o mês anterior, tá? Começando aqui pela fralda da Pampers, eu normalmente uso só a fralda da Pampers mesmo, eu intercalo assim, como se diz no modelo da fralda, tem vezes que eu uso a Pants, tem vezes que eu uso a Comfort Sec, a Super Sec, eu vou intercalando, depende das promoções aí nos mercados. Mas, eu usei esse mês a fralda Pants, que é a cuequinha, tá? Eu gosto muito. Pra vestir, é muito prático também, ainda mais agora que eles estão nessa fase de não parar, né? Então, você vai trocar o bebê, ele vai pra um lado, vai pro outro, senta, levanta, então é muito prática, essas de cuequinha aqui. Eu uso tamanho XG, gosto mais, eu acho mais confortável, eu acho que veste melhor, tá? Mas, se fosse pra ver assim, o tamanho ideal de fralda, o B estaria no GG ainda, por conta do peso, né? Que ele tem quase nove quilos, por aí, oito quilos e pouquinho. Porém, eu acho que a XG veste melhor, então, por isso que eu pego sempre um tamanho maior, tá bom? Então, aqui tem 46 fraldas, comprei também um pacotão aqui da Supersec, gosto bastante dessa fralda também, vem 68 unidades, tamanho XG, tá? Gosto demais, a única diferença dela, para a Comfortsec, é que essa não tem o elástico na cintura, e a Comfortsec já diz, né? É realmente confortável demais, eu acho até melhor do que essa, mas eu gosto bastante da Supersec também. Tem um pacotinho aqui da Supersec, esse pacotinho pequenininho, eu comprei porque eu deixei ele na bolsa fechado, para quando eu precisasse, aí por isso que eu peguei um pacotinho menor, para colocar na marinha do B mesmo, tá? Essa daqui vem 22 unidades, tamanho XG também, e aqui tem mais um pacotinho, esse daqui de cuequinha da Pants, vem 46 unidades, e eu vou deixar para vocês aqui na tela, o total deste mês, tá? E eu até peguei aqui, para mostrar para vocês, a fralda Pants, né? Que é a cuequinha, eu acho que é assim que fala, é assim, gente, como se fosse realmente uma cuequinha, mesmo, eu acho ela super confortável, estica bem também, e esse daqui, ó, é o tamanho XG, tá? É um tamanhinho ok, não é tão grandão, não, mas eu acho que veste muito bem, fica altinha na cintura, então eu acho que fica mais confortável, e veste realmente melhor. Essa daqui, ela é da Supersec, como eu falei para vocês, ó, na cinturinha, não estica, tá? E a da Comfortsec, estica muito, fica muito confortável, ajusta no corpo, essa daqui já não, ó, ela não tem o elástico na cintura, porém, eu gosto demais dessa daqui, o preço também é muito bom. Bom, meus amores, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, deixem o joinha, e se você for nova no canal, já se inscreve aqui também, um beijão, meus amores, que Deus abençoe muito vocês, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!